Solta um pouco a coisa aí Pra escolher o nome foi fácil? Ah, muito fácil Fileto é... Onde nós chegamos na escola Nós chegávamos na escola, na quebrada O cara sempre falou, fileto, fileto, fileto Que é meu sobrenome E na escola também tinha o bagulho do seu irmão, né? E meu irmão já era como? Meu irmão na escola era estourado Conheci tudo pra caralho Fileto era monstro Era fileto pra lá, fileto pra cá Aí eu falei, mano Vai ser MC Fileto, tio Tem o artista, fileto E tem o Vinícius Ah, mano Fala um pouco aí do MC Fileto, mano Tipo assim Dificuldade, o bagulho que você tem Ou então alguém que já fechou Que você quiser mandar um salve, tá ligado? Porque assim, vários tem pra tumultuar Pra tirar Pra apoiar são poucos, tá ligado? E assim, o sonho é seu, mano Tá ligado? Eu tô ligado que quando o sonho é nosso, mano A gente vem com outros olhos, mano A gente corre atrás Cê é louco, mano Eu aposto que você é aqui Qualquer um que tem um sonho, mano Se alguém chegar em você e falar assim Mano, desiste Cê vai ficar puto com essa pessoa Cê é louco, cara Manda assim Tá louco? Calma aí Dá uma segurada Dá uma segurada Batalhador Batalhador Tá sempre no corre aí Tá ligado? Nunca precisou tirar nada de ninguém Graças a Deus E graças a minha força de vontade Tá ligado, parceiro? E mano, eu sou um moleque Que acredita muito, tá ligado? Que eu sou capaz E que alguns dos meus Que tá junto comigo aí Também é capaz Todo mundo é capaz De chegar onde cê quer chegar Basta você se esforçar Tá ligado? E acreditar E acreditar no seu trampo, mano Dependente do que vão falar Lógico que sempre vai ter uns pra falar, mano Mas Bagulho Pra desmotivar Certo pra dar ruim Tá ligado? Certo pra dar ruim Tem tudo certo pra dar ruim Bagulho O não nós já tem, certo, pai? O não nós já tem, né? Tem que correr atrás do sim Então deixa ele falando O meu mano Nós vai multiplicando Os pratos